Esse aqui é um vermelho aqui, ó Sônia. Minha composição. Põe esse aqui também. Não vai dar desse jeito. Ah, o pessoal de casa, o pessoal de casa chegou. Oi, pessoal. Aqui, tudo seco e molhado, Sônia. Tô ótimo. O final da cultura tá começando e nós vamos mandar beijo pra você de casa que mandou cartinha pra gente. Mas primeiro a gente vai jogar assim as letras e a letra que cair será a inicial do seu nome. Tomara, Tomara. Segura a letra I, hein. Vamos lá. A letra I? Não, a letra I. Se segura, abre a mãozinha. Uou, ali. Caiu. A letra T de Thierry Vidal Fagundes, que mora sabe aonde? Onde? Em São João da Ponte, Minas Gerais. Uou. Beijo, recebemos a sua cartinha aí, adoramos. Muito linda. Linda, linda, linda mesmo. Agora eu vou jogar umas levinhas aqui. Você deu até a chaca, chaca, sem fazer barulho, hein. Vai, deixa eu ver. Oi, oi. Joga tudo de uma vez, calma. Mas joga tudo de uma vez. Saiu, e a força mesmo. Ah. É um beijo especial para a Amanda Minacaua de Matos, que mora em Santos, São Paulo. Uou. Beleza, beleza. Um beijo pro pessoal de Santos. Um beijo de Santos. Agora sua vez, Domingo, vai. Segura a letra, segura a letra. Lá vai, segura, 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 segura. Segura, segura. E caiu. Olha, a letra G. A letra G de Giovana Carolina de Oliveira, que é de Araújos, em Minas Gerais. Um beijo pra você. Adorei. Conei, foi muito bom. Segura, segura, segura. Segura agora sua letra aí, porque a gente tem muito o que fazer ainda no quintal. Tá só começando. Então tá começando.